Doutor, eu tô muito por baixo. Olha, ninguém me dá a mínima. Eu fico debaixo de sol, de chuva e nada. Os carros passam sem me respeitar. As mortes, então, elas vêm, vão e nada. Ônibus, caminhão, é tudo a mesma coisa. E os pedestres? Não estão nem aí. Parece que eu não existo. Ô, doutor. Caminhão? Ô, doutor, até o senhor... O desrespeito à faixa de pedestres mata duas pessoas por dia em São Paulo. A partir de agora, o desrespeito à faixa dá multa e pontos na carteira. Respeite a faixa. Prefeitura de São Paulo. A partir de agora, o desrespeito à faixa de pedestres mata duas pessoas.